Fala Reinaldinho, beleza? Aqui é o Thiago, começando mais um vídeo aqui no meu prédio. Agora eu vou chutar uma bola, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer dali até eu vou ter que acertar ali. Então vamos. Vai começar o desafio. Eu tenho três chances. Já acertei. Agora eu vou dar um mortal, que é uma das coisas que eu também gosto muito. Então... Tá. Pronto. Vem cá, que eu vou ir no meu quarto. Aqui é meu quarto. Aí aqui é o Tintin, que é o mascote da minha escola, que eu acabei de sair dela. Aqui é o meu armário. Aqui eu tenho uma gaveta, mas toda vez que minha mãe vê a gaveta, ela fica brava, que ela é desarrumada. E ela que colocou essas regras no quarto aqui. Aí eu vou ler um pouco dela. Apagar as luzes, fechar o armário, não comer na cama. E tem um monte de regras. Etique, etique, etique. Essa tartaruga eu ganhei há muito tempo, que eu ganhei no Amigoku. E quando eu vou dormir, eu gosto de ler uns livros antes de eu dormir. Aí eu escolho uma revistinha, um livro aqui, pra eu ler. Como eu gosto muito de futebol, eu coloquei esse tapete aqui, que eu tenho uma bolinha. Aí eu, às vezes, meus amigos vêm aqui, eles ficam chutando aqui. A minha escola ex, ela é essa daqui, ó. Ela é uma escola muito boa, ela vai até o primeiro ano. E eu tenho... Eu tô indo pro segundo ano. Tenho seis anos. Essas são as medalhas que eu ganhei. Essa foi de natação. Essa também. Essa de futebol. Essa também. Agora eu vou ter que parar de gravar, que eu vou ver uma coisa muito importante ali na TV. E eu vou te mostrar. Embaixo, desde as próximas pegadinhas, perguntas, desafios, a gente lê todos os comentários. Se você gostou desse vídeo, eu quero fazer um desafio de você deixar um like, só seu. Ok? Então, um beijo, favor e tchau.